Transcrição e Legendas Pedro Negri O destaque de polícia hoje vem lá do Cidade Nova, do Conjunto Cidadão 5 Um homem foi vítima de um latrocínio na zona norte da capital Ele que foi encontrado pela família A família desconfia que tenha sido um amigo dele Olha que amigo, amigo da onça, né? Que bebeu com ele durante toda a noite e ele acabou sendo assassinado E teve os pertences levados Quem traz os detalhes pra gente aqui na reportagem Foi o Alisson que estava ontem aqui, diretor? Sabe dizer quem estava? Bruno Fonseca aqui na tela do programa Solta pra mim José Adalberto, de 38 anos, morava nesta casa na rua 218 do Nova Cidade, na zona norte Foi o sobrinho dele que encontrou o tio sem vida Chegou aí pra chamar ele pra tomar café Só que ele viu que ele não estava reagindo Quando ele estava chamando ele, ele foi chamar a gente A gente chegou aqui e já viu ele deitado, todo embrulhado e saindo sangue da boca dele Os familiares não encontraram os pertences da vítima, como dinheiro e celular José Adalberto foi encontrado morto por volta das 10 da manhã dentro desta casa, em cima da cama A família suspeita que um amigo dele, que bebia junto com a vítima, possa ser o autor do crime Veio um outro primo meu E falou que ele estava bebendo com outros caras aqui na frente Um é usuário de droga Que ficou por aqui rodeando na casa que mora aqui ao lado Aí ele falou que viu ele por último Desceu e viu ele aqui na frente Aí a gente acha que foi Ele tentou entrar, entrou aí E sufocou o meu tio com um travesseiro Porque não tinha marca nenhuma De acordo com testemunhas, o homem era diabético E estava afastado do trabalho pelo INSS Ainda segundo eles, ele foi asfixiado A polícia trabalha na investigação de um latrocínio Roubo seguido de morte Claro, porque os bens dele desapareceram Os familiares identificaram ali o desaparecimento de vários pertences Como o celular, né? E a gente está aguardando que a polícia descubra quem é esse tal desse amigo Porque os familiares dizem o nome E entendem que tenha sido uma pessoa Mas obviamente que a polícia vai investigar Para dizer se realmente é quem a família suspeita Agora, ele era diabético, afastado do trabalho E estava lá bebendo, né? Complicado porque a bebida é um dos fatores aí Que agravam mais ainda a doença, a diabetes E a gente está vendo aí que ele estava com esse amigo da onça Que segundo a família foi ele que matou o rapaz E a gente não sabe ainda o paradeiro dessa pessoa E nem se foi realmente essa pessoa A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros Ou a delegacia de roubos, furtos e defraudações Mas como já no primeiro momento a polícia já diz Que pode ser um latrocínio Quem investiga é a equipe do doutor Adriano Félix E a gente vai aguardar para saber, afinal de contas Quem foi que matou esse homem lá no conjunto Cidadão 5, no Nova Cidade, zona norte da capital 11h14 Um jovem de 18 anos Um jovem de 18 anos foi assassinado na noite dessa sexta-feira No São José 3, na zona leste da cidade Isso aí que tem do outro lado para acompanhar com a gente Essa notícia que a gente traz agora aqui na tela Foi na Praça do Campo do Bahia, no São José 3 Onde é realizado um festival folclórico durante a noite Estava tudo fechado e ninguém quis comentar o que aconteceu Breno Souza, conhecido como Teco Que já havia sido preso por tráfico de drogas Foi executado com um tiro na cabeça Ele morreu antes da chegada da ambulância do SAMU O tiro saiu da arma de um homem Que estava em uma motocicleta com um comparsa Eles conseguiram fugir O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros Breno Souza tinha três passagens por tráfico de drogas E estava em liberdade provisória Só Gerson Brenner que sobrevive a tiro na cabeça Só ele Que a gente sabe que tem notícia, né? Porque não tem como sobreviver a um tiro na cabeça E mais uma vez a gente vê o que? Acerto de contas por tráfico de drogas É velho? É um senhor? Foi um senhor que foi morto? Não, um jovem Um homem jovem Porque a expectativa de vida Para quem é envolvido com o tráfico de drogas Com o uso de drogas É curta É pouca A expectativa é pouca São 30 anos no máximo 35 anos É quanto dura uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas Quem passa disso está com sorte É Deus dizendo Sai dessa vida Porque eu estou te dando mais tempo para você se arrepender Não está arrependido? Pode acontecer o pior E a gente vê aí mais um caso de acerto de contas E uma execução Tiro certeiro na cabeça E agora a polícia A delegacia especializada em homicídios e sequestros É quem vai analisar o caso E vai investigar Para tentar identificar quem foi que matou esse homem Porque o trabalho da delegacia especializada em homicídios e sequestros É um trabalho de enxugar gelo Quanto mais eles prendem Parece cabeça de dragão De desenho animado Corta uma, aparece duas Corta duas, aparecem quatro É mais uma vez a gente acompanhando aí O que é o tráfico de drogas E esse acerto de contas Briga, disputa Por ponto de drogas A gente vai trazer hoje ainda no nosso programa da comunidade Lá em Manaquiri Teve também uma morte E foi disputa por tráfico de drogas É destaque do interior Que a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa Mas não existe outra vida Quem é envolvido com tráfico de drogas Vai morrer um dia Se não sair do crime Vai morrer um dia Não tem para onde ir Não tem para onde correr São 11 horas e 17 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente segue aqui com o nosso programa Contando claro com a sua participação também E a gente vai trazer informações agora lá de Parintins Na madrugada de hoje Dois homens invadiram o clube de campo da Associação Atlética Banco do Brasil Que tentaram matar o vigilante Com o terçado Para assaltar o clube Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela É o Tadeu de Souza Nosso correspondente lá na ilha Tadeu Alô Márcia Alô amigos do programa da comunidade Nós estamos aqui no clube de campo da Associação Atlética Banco do Brasil Que fica na zona rural de Parintins Nós estamos aqui na zona rural Nós estamos aqui na comunidade rural do Macurani Que é próxima à cidade É uma comunidade praticamente suburbana Que praticamente não é uma comunidade suburbana Aqui do município de Parintins Nós vamos mostrar aqui Conversar com o vigia Com o cidadão que toma conta Aqui do clube de campo da Associação Atlética Banco do Brasil Ele não vai se identificar Ele sofreu nesta madrugada Um assalto aqui Uma tentativa de assalto Ele travou luta corporal com os assaltantes Vamos entrar aqui Nós estamos aqui na No clube de campo da Associação Atlética Banco do Brasil Uma estrutura muito grande E nós vamos conversar com o cidadão Que toma conta Que é o vigia Que é o vigilante aqui Deste clube de campo Então Márcia Nós estamos aqui no local Em que aconteceu a tentativa de assalto A vítima, esse cidadão Quantos anos o senhor tem? 64 64 anos Há quanto tempo o senhor trabalha aqui no clube de campo? 200 anos Nunca passou por uma situação como essa? Então tudo bem Como foi que aconteceu? Conte pra gente Eu tinha saído pra fazer uma comprinha ali Quando eu voltei A minha esposa disse Olha, tem gente dentro do clube Aí eu vim de lá de casa Ligeiro Eu entrei no quarto O banheiro tava dentro do quarto Com uma bomba na mão Aí eu dei uma pranchada nele Mas aí ele agarrou E nós lutamos corporal lá dentro Quase meia hora Mais ou menos Aí eu cansei O cara é idoso Eu com 64 anos Ainda reagi muito Aí quando eu vi outro Partiu pra cima de mim Com uma chave Na minha cabeça Eu empurrei o cara Ele caiu Eu corri pra casa Eram dois? Eram dois cidadãos Um moreno, alto E outro mais fortezinho um pouco Só que o outro tava lá na beira do campo Arrumando as coisas pra levar Já tinham feito aqui Tinha feito a limpeza dentro A limpeza dentro da estrutura do clube Do clube A parte de elétrica Eles entraram dentro do forro Eles tiraram as câmaras de segurança Todinha dentro do clube Levaram tudo? Levaram tudo O que tem ali dentro Ali dentro É uma mesa lá Tô esperando a mulher vir aqui Ainda não veio Tá legal Vamos entrar aqui E vai mostrar pra gente Confira nas imagens Do repórter cinematográfico Zé Pimentel O que que houve? Como é que As câmeras todas foram retiradas Tá certo Foi aqui dentro que o senhor Foi aqui dentro que o senhor Lutou com ele? Não, foi no outro local Eu lutei com ele lá dentro Ele vinha saindo com a bomba Esse material que o senhor Tá apresentando aqui Era deles? Era, tava em poder deles já Já registrou o boletim de ocorrência? Já tinha registrado Já registrei sim O boletim de ocorrência Já aconteceu Na primeira vez Ah, esta é a segunda vez? Na segunda vez Tenta entrar aqui? É, tenta entrar Foi com a direção do clube Avisei, comuniquei todos E até agora não tomaram Providência nenhuma Então eu tô prevendo A minha dignidade Da minha família Porque eu não posso sair Só o senhor Tomar conta de toda essa área aqui? Só eu e Deus Todo que sabe Tá legal Olha, então está aqui Nós mostramos pra você Uma tentativa de assalto Que aconteceu aqui No clube de campo Da Associação Atlética Branco do Brasil Nesta madrugada Aqui na cidade de Parintins Volto com você aí no estúdio, Márcia Obrigada, Tadeu de Souza Deixa eu dizer uma coisa pro vigilante Não arrisque sua vida Por causa do patrimônio de ninguém Me desculpe A Associação Atlética do Banco do Brasil Em Parintins Mas não é justo cobrar isso desse homem Ele não tem estrutura Pra garantir a segurança É um local enorme A gente tá vendo aí Que é uma casa enorme Dentro de um terreno enorme E ele não tem estrutura Pra sozinho Tomar conta dessa área toda E principalmente Ele é vigilante armado? Tem que saber se ele é um vigilante armado Porque se ele não for um vigilante armado Ele não pode disputar com o cabra Que tá com o terçado Ele é um caseiro Ele é um caseiro, né? Ele é um vigilante assim Ele é um caseiro Ele toma conta da casa Pra não entrar menino ali Fazendo onda Tirando onda na casa Quebrando as coisas da casa Mas ele não tem condições De fazer a guarda de nada Capina ali um mato Planta uma frutinha Uma verdurinha ali Mas é só Ele não tem obrigação De travar a luta corporal Com o assaltante Armado de terçado Não existe isso Então o que tem que fazer? A Associação Atlética do Banco do Brasil Ou terceiriza esse serviço Claro, sem tirar O cara lá da casa, né? Porque aí desempregar o homem Também não tá certo Ou terceiriza O serviço põe umas câmeras De vigilância Pra poder ligar pra polícia Na hora que ele ver ali Que as pessoas virem Alguém entrando Agora o que não dá É pra deixar uma única pessoa Correndo risco de morrer Por causa da ação de bandidos E gente, eu vou dizer uma coisa Pra vocês aqui, viu? Parintins Os bandidos de Parintins São severos Né? Tadeu de Souza trouxe aqui Muitas vezes aqui conosco Aquele pessoal que tava na moto Pistoleiro Executando gente Nas esquinas lá de Parintins Então a gente sabe Que eles não são brincadeira não Eles fazem sério o serviço E são perversos Pega a gente De terçadada Nos ramais Quem tá saindo de escola Quem tá saindo de igreja Parintins Mas o terror É o terror Quando a gente fala em bandido Bandido lá não é ingênuo Inocente não É perigoso Então nada do caseiro Ficar desafiando o bandido Ou ir pra cima de bandido Não tá certo isso O centro lá do Banco do Brasil Tem que tomar outras providências Pra garantir a segurança Do seu patrimônio E a segurança também do caseiro Vamos pra Careiro Castanho? Vamos pra Careiro Castanho Onde um homem foi executado Com tiros Durante uma festa Quem vai trazer os detalhes pra gente É o nosso repórter Em Careiro Lá no Careiro Wesley Lira Ele que traz os detalhes pra gente Conta pra gente Como é que foi essa história Vamos acompanhar junto com ele Aqui na tela? Solta pra mim Wesley Um homem identificado como Wilson Vieira Fontes De 35 anos Foi assassinado a tiros Na madrugada deste sábado O local Foi aqui na Praça dos Três Poderes No centro da cidade Onde estava sendo realizada uma festa Segundo testemunhas Que não quiseram gravar entrevistas Três homens armados Atiraram pelo menos Dez vezes contra o Wilson Cinco desses tiros Atingiram a cabeça da vítima Que morreu no local A polícia acredita Que o crime teria sido motivado Pela disputa de pontos de venda De drogas na cidade Marcas de sangue da vítima Ainda são possíveis de ver Aqui no local A polícia civil Vai investigar o caso A pessoa trouxe a informação Não foi Manaquiri não Manaquiri Outra notícia Se eu não me engano Manaquiri foi um problema Que teve na delegacia Lá com os presos Que fizeram um motim Foi em Careiro Viu que quando eu conversei com você Ainda há pouco aqui Sobre aquele homem Falei Manaquiri O diretor está me dizendo Aqui tu falou Careiro Eu falei não Não falei Manaquiri A gente tem que reconhecer Não é que é ruim Troquei o município Mas foi no Careiro Disputa Disputa por ponto de tráfico Disputa por ponto de tráfico Quando eu estava comentando Quando eu estava comentando Aquela situação do homem Que foi morto Que tinha três passagens Pela polícia Que a Marquinhos Pereira Trouxe pra gente E já tinham três passagens Na polícia Por tráfico de drogas Um jovem E ele acabou sendo executado Com um tiro na cabeça Eu Naquela hora que eu comentei Sobre essa reportagem Que a Marquinhos Pereira Trouxe pra gente Eu falei que a gente ainda Ia trazer uma outra notícia No programa da comunidade De uma execução Também envolvendo Tráfico de drogas Tá aí a notícia Quem trouxe pra gente Foi o Wesley Lira E a gente está falando aqui De mais uma disputa Por ponto de tráfico de drogas Dessa vez No Careiro Castanho Aí eu te digo Mais uma vez Vale a pena essa vida? Vale a pena ter um dinheiro rápido Fácil Um montante de dinheiro Às custas da tua vida? Porque a pessoa Quando entra nesse crime Louco aí Que é de tráfico de drogas Acha que nunca vai ser preso Acha que pensa Acredita ela Que nunca vai ser presa A pessoa acha Que nunca vai ser presa A pessoa acha Que nunca vai ser pega A pessoa acha Que sempre vai sair Matando todo mundo E nunca vai ser morta Nunca vai ser assassinada Deixa eu dar uma má notícia Vai morrer um dia Vai morrer um dia Não tem pra onde correr Um dia vai morrer E espera-se que seja Bem velhinho Mas se não sair desse mundo Vai morrer novo Porque a expectativa de vida De quem está no crime É 30, 35 anos No máximo Então vamos se ligar E sair dessa vida Porque fora do estudo Não tem salvação 11 horas e 26 minutos Vamos mudar de assunto Vamos trazer a denúncia Da comunidade O Bruno Fonseca Já está prontinho Para trazer detalhes Para a gente Lá da comunidade Principalmente a reclamação De infraestrutura Mato Alto É um problema danado O diretor está perguntando Cadê o Bruno? Cadê você Bruno? Fala Bruno Eu não estou te vendo Mas estou esperando te ouvir Está escondido é diretor A gente está Ele está escondido Lá vem Oi Márcio Eu estou aqui Estou aqui Bem aqui Olha só Nós estamos aqui na rua Jambu E aqui é uma casa Que está sendo construída E o dono parou de construir Só que aqui agora Ficou como ponto de encontro Para marginais O que causa segurança Para os moradores aqui Da rua Jambu Márcio Aí ó O que eles fazem? Eles entram Livremente aqui na rua Jambu Aí eles entram Vem para cá baixinho Vem para cá Para mostrar como é que é Aqui dentro Tem um compartimento Que seria dividido aqui Para um quarto E fica desse jeito aqui Márcio Aí as pessoas vêm para cá Aí fazem uso de entorpecentes Segundo os moradores E a área à noite É muito perigosa Viu Márcio Eles temem Para que aconteça o pior Né Márcio Para que não aconteça o pior Na verdade Então aqui ó Fica essa aglomeração De pessoas à noite Aí eu venho aqui para trás E vejo uma área Também Isolada Aqui ó Isolada Deixa eu conversar agora Com esse morador Como é que é o seu nome? Anderson Assis Anderson Assis Você mora há quanto tempo Aqui na rua Jambu No João Paulo? Dez anos já Dez anos Então à noite Isso aqui Vira um ponto de encontro Para marginais Fazerem uso de entorpecentes É realmente Aqui A gente é a merced De bandido Nessa casa Porque Como vocês puderam ver Aí A rua está Em mau estado Posso dizer E praticamente A viatura não desce Só para até ali em cima Então Eu posso dizer que Quando é oito horas da noite Só sai daqui da casa Nem quem é E A gente fica A gente se tranca dentro de casa Então Praticamente aqui É a bandidagem Que está tomando conta Obrigado pela sua participação Aqui no programa da comunidade A gente está vendo aí A tristeza do morador Falando aí Sobre A falta de segurança Do que acontece Dentro deste compartimento Aqui do fim da rua Jambu Agora a gente vai saindo aqui Márcia E vai mostrar Como a gente Mostrou ainda há pouco Aqui no começo do programa A situação Da rua Jambu Jambu até gostoso Né Márcia No tacacá Jambu ali Aquele amarguinho E tal Mas isso aqui Isso aqui Dá angústia No povo que mora aqui Márcia Lasmar Olha só A gente vai começar Com essa moradora Só para você ter ideia Para você que está em casa E as autoridades competentes Que acompanham O programa da comunidade Todos os dias Aqui na tela da TV em Tempo A rua Está assim Há oito anos Há oito anos Esse pedaço aqui Está assim Sem estrutura Com buraco Detonada Detonada Como é que é o seu nome? Jéssica Jéssica Você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há dez anos já Dez anos E esse pedaço aqui da rua? Não tem achatamento Como você está vendo A viatura não desce O SAMU não desce Aí os malandros Quando tem assalto aqui Por um de baixo A viatura não dá para descer Porque está desse jeito A rua Aí o lixeiro também não desce Para você ver como às vezes Tem lixo aqui Que ainda não foi nem colhido Por quê? Porque não dá para descer Aí fica essa complicação Vem Tu falar aqui Olha aqui A gente vai falar com outro morador Né Márcio? Porque assim São várias as revoltas São várias As reivindicações Oito anos nessa situação Oito anos Eu moro aqui já Nessa faixa também De dez a doze anos E aqui é o seguinte A água Quando chove aqui A água quando chove aqui Alaga tudo aqui Aí o que a gente tem que fazer? Se juntar Para poder fazer ali Um bueiro Para escoar água Então é o seguinte Se preocupa tanto Em asfaltar as principais E se esquece De entrar nas comunidades Entendeu? Então tem que olhar para isso aí Essa rua aqui Ela dá acesso para Principal aqui do João Paulo É o único acesso Que a gente tem essa aqui Os carros, motos Eu que tenho o transporte Para me subir aqui Seria uma dificuldade A gente está vendo aí Nas imagens de André Tavares A situação aqui da rua Jambu Para você que ligou A televisão agora Há oito anos Os moradores passam Por essa situação Da rua estar sem estrutura Aqui não desce Carro de lixo Aqui não vem viatura Da polícia Segundo eles E a gente E também o serviço De urgência aí Do SAMU Também não vem aqui Então para quando Alguém passa mal O que é que acontece? Tem que carregar aqui Mólo de transporte Tem que carregar até ali Se for preciso carregar Alguém Eles estão falando aqui Que tem que dar Um outro jeito A gente vai conversar agora Com esse senhor Como é que é o seu nome? Antônio Alves de Souza Antônio, você mora aqui Quanto tempo? Há seis anos Que eu moro aqui Praticamente Mas desde quando eu cheguei aqui Muito antes Conforme os moradores Já citaram A situação da rua É essa Como vocês estão vendo Dentro da principal Da avenida Mirra Até aqui As condições É essa Como vocês estão vendo Minelvina Também precisa De reparo Do poder público Que eles que estão No poder Vejam essa situação Dos moradores Que moram aqui Nessa rua Tá certo Porque todo mundo Aqui são eleitor Que vota para prefeito Para vereador Para governo E enfim Para todo mundo Que precisa Do voto Da população Então o poder público Olhe para esse pessoal Que mora aqui Para nós moradores daqui Que precisa De uma rua asfaltada De uma urbanização Adequada Que precisamos De tudo isso E o poder público Não está Cumprindo com a parte dele O qual eles Prometem na época Da política Porque quando é época De política Todos os políticos Seja ele qual for O poder do vereador Até o governador Vem nos bairros Pedindo voto Da população E todo mundo vota Com prazer Pensando que um dia Essa situação Vem a mudar Mas no momento Ninguém está vendo Mudança nisso Tá entendendo? Certo Muito obrigado Pela participação Aqui também No programa da comunidade A gente está vendo aí A revolta do morador Todo dia é isso Né Márcio Que a gente mostra Aqui no programa Da comunidade As reivindicações Dos moradores Que todos os dias Aí Quando saem de casa Lidam com esse tipo De problema Aqui na rua Jambu Como eu disse Há oito anos Eles passam por isso A gente está vendo aqui Como é a rua A rua está aí Desestruturada O asfalto quebrado Aí a gente vê Que realmente O acesso aqui Pra esse fim de rua Que dá aqui Pra Minelvina Minelvina A gente mostra aí Na esquerda Na tua esquerda Por favor Anderson Essa é a outra rua A gente está vendo aí Pra você que está aí No programa da comunidade Ligadinho É isso Que todos os dias Os moradores Eles têm que lidar Com esse problema Pedir né Aí ó As autoridades competentes Pra que possam vir Aqui urgentemente Solucionar Esse problema Que há oito anos Vem colocando dor de cabeça Na vida dos moradores Viu Márcio Eu volto com você No estúdio Mostrando Essa situação Também né Que a gente mostrou aqui Da casa Que está abandonada E tem servido Pra ponto de encontros Aí com marginais Eu volto com você No estúdio Márcio Obrigada Bruno Que a gente viu A indignação De um cidadão Que passou a vida inteira Trabalhando Pagando seus impostos Todos os impostos E os impostos Que eu estou falando Não são aqueles impostos ali Que você está sabendo ali Está vendo o que você está pagando Como por exemplo IPTU Que você sabe que todo ano Você tem que parcelar lá Ou pagar a vista Mas vai pagar Estou falando dos impostos Que estão embutidos Em cada mercadoria Que ele compra Em cada serviço Que ele contrata Estou falando De todos os impostos Que ele pagou Durante a vida dele inteira Pra justamente Ter esses serviços Públicos prestados Ter serviços Públicos prestados Serviço público De asfaltamento De saneamento básico De esgoto Tudo isso Que você está vendo Na rua E que não existe Tudo isso Que você está acompanhando Agora nas imagens E está percebendo A ausência Desses serviços A gente manteve contato Com a Seminf Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E a Seminf Nos informou Que vai mandar Uma equipe ao local Para verificar a situação E colocar na programação Para serviço A gente vai para o intervalo Com essas imagens E torce Torce muito Para que a Seminf Resolva o problema Dessas pessoas A gente vai Mas volta já já A gente vai Vamos lá Vamos lá Obrigado.